Você já ficou em dúvida de qual Minecraft comprar? Se você deveria estar comprando Java ou Bedrock, ou até mesmo os dois? Ou você já quis saber quais são as diferenças entre cada versão, mano? Por que o Minecraft Java é de um jeito e o Minecraft Bedrock é o diferente do Java? Bom, hoje eu venho aqui pra comentar alguns pontos do porquê você deve estar comprando o Minecraft Java e Bedrock e tá explicando as suas vantagens e principais diferenças entre cada versão. Mas antes de eu estar entrando nesse tópico, eu queria comentar algumas coisas, como por exemplo, vocês devem saber que nesse ano de 2024 o Minecraft bateu seus 15 anos de idade. Então a gente pode considerar que o Minecraft é meio que um jogo velho. Só que isso particularmente não seria ruim, porque se o jogo já tá 15 anos aí e ninguém parou de jogar ele até hoje, isso seria uma coisa muito boa, porque simplesmente o jogo tá 15 anos recebendo atualizações anuais, então o jogo nunca vai ser meio que a mesma coisa pra sempre. Então isso meio que é uma coisa boa, porque o Minecraft vai acabar nunca sendo um jogo parado, ele sempre vai ter uma coisinha nova ali e outra aqui, tá ligado? O que sempre vai permitir, quando você já tiver feito tudo no jogo, vem uma atualização e te permite você estar jogando ele de uma forma diferente. E aproveitando que eu tô falando sobre jogar de forma diferente, como o Minecraft meio que não segue uma linha de progressão, você pode estar jogando ele de inúmeras formas. Por exemplo, você pode jogar de uma forma que você joga bem tranquilinho, fazendo uma fazendinha e não tendo que se preocupar em zerar o jogo, pois zerar o jogo não é algo obrigatório e se você zerar ou não, não faz diferença nenhuma na sua gameplay. Enquanto você pode fazer, mano, vários mundos no qual você tenta zerar ele de formas diferentes, o que abre portas pra você estar sempre conseguindo jogar o mesmo jogo, só que de formas muito diferentes, tá ligado? Além de que também a gente tem a geração de mundos, como a geração do super plano, geração aleatória, geração de bioma único, geração de biomas bem amplificados, seeds customizadas, mano, tem muitas formas. Então você nunca vai ficar preso a jogar o jogo de forma repetitiva e cansativa, você sempre vai ter uma maneira diferente de estar jogando. Além que o Minecraft permite muito você estar usando a sua criatividade pra estar sendo jogado. Então vai muito do que você quer fazer. Por exemplo, se você quiser zerar o jogo usando um trilhão de cachorro, irmão, é só você ir lá e pegar um trilhão de cachorro, mano, e ser feliz. Ou se você quiser zerar o Minecraft usando apenas cama e estourar o dragão na cama, você literalmente pode fazer isso também. Ou até mesmo você pode utilizar a nova ferramenta que foi lançada nesse ano, que é a clava, que você pode literalmente fazer uma torre e cair de boca no dragão dando somente um hit nele. Então como eu disse, mano, as maneiras de você zerar o jogo ou de fazer coisas é literalmente infinita. Você pode desde fazer um mundo focado em fazer construções de fazenda, como você também pode fazer um mundo totalmente focado em fazer castelos e construções medievais. Ou até mesmo você pode fazer um mundo, construções futurísticas. Mano, literalmente o Minecraft é um dos melhores jogos pra você estar trabalhando a sua criatividade. Então esse é um do ponto que eu considero mais importante sobre o Minecraft, porque ele é um jogo que meio que ele é infinito, você nunca vai conseguir zerar ele de fato. Você sempre vai poder fazer várias e inúmeras coisas nele. Então esse seria um dos tópicos principais do porquê vale a pena não só comprar o Minecraft Java e Bad Hog, mas se comprar o Minecraft em si. Ele é um jogo que a longo prazo você vai poder usufruir dele por muito tempo. Inclusive, se tudo que eu falei até aqui já te interessou e você quer comprar o Minecraft, mano, eu quero apresentar pra vocês a plataforma Rei dos Coins, que é um site no qual você pode estar comprando, desde gift card da Play Store ou gift card de outros jogos, como você também pode estar adquirindo o seu Minecraft. Como por exemplo aqui, você pode estar comprando o pacotão, que vai vir o Minecraft Java e Bad Hog, por esse valorzinho de R$99,00, e você ainda ganha 11% de cashback. E o cashback, pra você que não sabe, é um valor que você recebe de volta após fazer uma compra, que você pode estar utilizando na sua próxima compra. Então, falando sobre Minecraft, caso você queira comprar, por exemplo, esses Minecoins que são moedinhas pra você estar comprando conteúdo personalizado no Bad Hog, você pode usar os 11% de cashback que você ganhou, por ter comprado o Minecraft Java e Bad Hog, e meio que economizar 11% comprando Minecoins. Além que você ainda vai ganhar 7% por estar fazendo uma nova compra. Então, mano, você vai conseguir economizar muito dinheiro aqui no Rei dos Coins. E um dos motivos eu estar citando o Rei dos Coins, mano, é porque ele é uma plataforma totalmente confiável, você fica totalmente livre de vírus ou de invasão de dados no seu computador. Diferente de quando você compra de sites suspeitos, que às vezes o valor do Minecraft tá muito barato, mas esse valor barato acaba vindo um vírus de brinde pra você. O Rei dos Coins não tem isso. Porque ao você realizar a compra, você ganha literalmente um código pra estar ativando o nosso site oficial do Minecraft. Fora que você tá adquirindo o seu Minecraft original, comprado pelo Rei dos Coins, você também se priva de ter que ficar baixando launchers piratas, que podem literalmente destruir seu PC ou roubar muitas informações importantes. Então, particularmente vindo da minha recomendação, se você tem realmente interesse de comprar o Minecraft, recomendo fortemente o Rei dos Coins. O link vai estar aí no primeiro comentário fixado e no primeiro link da descrição pra você tá adquirindo. Então, se você tiver o interesse de tá adquirindo o Minecraft, recomendo muito que você adquira pelo Rei dos Coins, tá bom? E bom, agora comentando um pouco sobre as diferenças do Minecraft Java e Bad Rock, Eu imagino que muitas pessoas fiquem confusas porque não sabem o que um é Java e o que o outro é Bad Rock, sendo que são o mesmo jogo. E bom, o que principalmente difere uma versão pra outra são literalmente a plataforma. Enquanto a versão Java é uma versão exclusiva pra estar sendo usada no PC, já o Bad Rock é uma versão mais otimizada que foi feita pra jogar além do computador em dispositivos móveis como celulares, tablets, videogames como Playstation, Xbox, Nintendo Switch e como eu disse, o computador. Só que o grande diferencial é que você pode literalmente jogar no seu computador e chamar o seu amigo que tem o Minecraft Bad Rock e tá jogando junto com você por uma plataforma diferente. Então, por exemplo, eu jogo pelo computador, mas eu tenho um amigo que joga no celular. A gente pode jogar junto no mesmo mundo usando a versão Bad Rock porque ela tem um crossplay entre plataformas. Ou até mesmo você pode jogar no computador, chamar seu amigo que joga no celular e também chamar seu amigo que joga no videogame. Você não pode jogar a mesma versão no mesmo mundo sem sofrer de incompatibilidades entre versões. Fora que ele também consta com o Marketplace, que é tipo uma loja no qual você pode estar comprando skins de filmes ou skins que criadores dessa loja produzem pra serem vendidas no Marketplace. Quanto também você pode estar comprando mapas que vão te propor experiências únicas. Como, por exemplo, mapas de como treinar seu dragão que você literalmente entra no mundo do filme de como treinar seu dragão. Você pode interagir com dragões, voar com dragões e fazer muitas outras coisas que vai te garantir uma experiência única. E eu tô dando o exemplo do mapa de como treinar seu dragão pois eu produzi um vídeo onde eu passei 100 dias e mostro toda a experiência que esse mapa pode trazer pra quem comprar ele e tá jogando nele. Mas além do como treinar seu dragão tem várias outras experiências como a Era do Gelo, Meu Malvado Favorito, Minions, Hora de Aventura ou até mesmo vários outros filmes como o filme da Disney, Dreamworks tem muitas opções. Além que também tem mapas que os criadores do Marketplace criam exclusivamente pra você tá jogando e tá adquirindo pelo próprio Marketplace. Então se eu fosse dizer pontos positivos do Badrock por ele ser mais otimizado ter como você ter uma experiência totalmente diferente do Minecraft por causa do Marketplace e o Crossplay que eu considero a maior vantagem dele é você poder jogar em uma plataforma do computador enquanto seu amigo não tem um computador mas ele pode jogar com você porque ele tem o Minecraft Badrock no celular ou até mesmo no videogame. E vindo aqui pra versão de Java a maior diferença dele pro Badrock é que ele não tem o Crossplay então você só consegue acabar jogando o Minecraft Java pelo computador então se o seu amigo não tiver um computador ele não consegue jogar com você porém ele tem uma das maiores vantagens que eu acho que acaba até superando um pouco o Badrock que são os mods. Os mods é tipo como se fosse o Marketplace porém totalmente de graça que você pode tá baixando pela plataforma do Curse Forge e lá você pode encontrar modpacks que são tipo pacotes que vão modificar o seu jogo te dando uma experiência totalmente diferente como por exemplo você pode baixar um modpack medieval que vai adicionar dragões e construções medievais no seu mundo enquanto você tá explorando ou você pode até mesmo baixar um modpack que vai adicionar engrenagens no qual você vai literalmente poder fazer automatizações usando engrenagens roda d'água, moinhos de vento pra estar energizando essas engrenagens e tá automatizando totalmente o seu mundo ou até mesmo imagina o seguinte você quer muito jogar o The Ring só que você acha que o The Ring é muito difícil e também você não vai conseguir se adaptar ao jogo tem literalmente um modpack chamado Dollcraft que é literalmente um mod que modifica o Minecraft todo pra o Minecraft acabar virando um Elder Ring então mano, o Minecraft Java ele é bom porque você além de ter o jogo base que seria a mesma coisa do Minecraft Badrock com algumas diferençazinhas que não são muitas seria mais diferenças visuais e de mecânicas você tem a porta de tá pegando o Minecraft que é um jogo de sobrevivência e tá mudando ele pra um modo totalmente diferente você pode ter o Minecraft transformar ele em tipo 30 bilhões de jogos diferentes então essa é uma das vantagens que ambas as versões tem essas que eu citei foram algumas das principais que eu considero essenciais mas também a gente pode encontrar várias ao longo da gameplay, tá? mas enfim, essas são algumas das diferenças principais que eu acho que tem entre cada versão então meio que você adquirindo o Minecraft Java e Badrock você vai ter literalmente meio que um jogo infinito você pode ter literalmente o Java que você pode estar jogando o jogo base ou tá modificando ele enquanto você pode ter o Badrock que você pode estar jogando o jogo base só que você também tem acesso ao marketplace que pode estar trazendo experiência de filmes pra dentro do jogo além de você também tá podendo ter uma gama maior de crossplay pra estar jogando com seus amigos tenham dispositivos diferentes do seu então se você tava em dúvida se vale a pena comprar o Minecraft Java e Badrock eu espero conseguir ter sanado alguma das suas dúvidas se você tiver alguma outra dúvida use os comentários pra estar perguntando que eu vou estar respondendo e novamente, caso você tenha interesse de estar adquirindo o Minecraft sem correr nenhum risco ainda ganhar cashback acesse o primeiro link da descrição ou o primeiro comentário fixado pois eu vou estar deixando o link do Rei dos Coins e lá você pode estar adquirindo seu Minecraft com cashback além de ter totalmente a sua segurança de seus dados estarem seguros e você também não tá correndo risco de comprar em sites maliciosos e tá pegando algum vírus ou acabar tendo seus dados expostos nesses sites maliciosos mas é isso é daqui que eu me desisto de vocês eu me chamo Niff eu vou ficando por aqui e eu espero ter ajudado e aí e aí Obrigado.